Preste atenção agora nessa reportagem. Os nomes de batismo que dão orgulho a muita gente não precisam mais ser motivos de constrangimento para ninguém. Apenas no ano passado, para você ter uma ideia, 11 mil brasileiros se beneficiaram da legislação que permite aos maiores de idade fazer a mudança do nome em cartório, Ana. César, as restrições se limitam ao sobrenome, mas isso não impediu que algumas pessoas defendessem a autoestima a partir de um novo jeito de ser chamado e identificado. É o que mostra a reportagem da Samara Bastos. Confira. Você gosta do seu nome? Eu gosto. Francislene. Estou feliz com o meu nome. Gosto. É um vínculo, né? Desde que nasci, né? Você trocaria o seu nome? Ai, não, eu adoro o meu nome. Nome de rainha. Meu pai deu esse nome, acho que por causa que quando eu nasci, ela já tinha assumido o trono, né? Então ele achava maravilhoso. Então eu fiquei com a Elisabeth com Z e TH. É possível trocar de nome. A lei de registros públicos que entrou em vigor há pouco mais de um ano permite que qualquer pessoa acima dos 18 anos mude o nome diretamente no cartório sem precisar comprovar o motivo. Não precisa ter nenhum tipo de relação fática com o motivo pelo qual você vai trocar o seu nome. Você simplesmente pode escolher o nome que você se identifica, um nome que você goste. A regra da lei é que essa troca seja feita apenas uma vez em cartório. O que antes levava anos, agora pode ser feito em menos de uma semana. Para fazer a alteração do nome, basta comparecer a um cartório com documento com foto. O processo, além de rápido, ficou mais barato. O valor varia em cada estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, essa mudança custa cerca de 170 reais. A nova lei também permite acrescentar um sobrenome, mas é preciso provar que o sobrenome que deseja incluir existe na família. Retirar sobrenome diretamente no cartório ainda não é possível. Em caso de sobrenomes de cônjuges, aí está liberado. Pode incluir ou excluir sem problemas. Esse é o grande mérito. Você não precisa contratar um advogado, recorrer ao judiciário. Você simplesmente comparece ao cartório, portando esses documentos, e a alteração vai ser feita de forma mais rápida, mais barata e menos burocrática. Quase 11 mil brasileiros trocaram de nome ou sobrenome nesse último ano. São Paulo é o estado com mais mudanças, seguido de Minas Gerais e Paraná. Na maioria das vezes, as trocas têm acontecido para simplificar o nome ou dar um fim no bullying. Eu tenho percebido nas alterações que nós fizemos aqui no cartório que as pessoas buscam nomes mais simples ou nomes pelos quais elas já são tratadas ao longo da vida. Então, por exemplo, um nome muito grande, ela sempre foi tratada por um nome mais curto, então ela prefere trocar por esse nome mais curto. Ou então o nome composto, que ela nunca utilizou o primeiro nome, então ela fica só com um dos nomes daquele nome composto. Miguel Ed foi um deles. Qual era o seu nome antes? Meu nome era Edivan Ney, com e S no final. Era um nome que você não gostava? Não. Eu nunca associava. Podia me chamar pelo nome, eu não atendia. O antigo nome sempre foi um problema na vida do jornalista. De não saberem a minha grafia, de professor tira sarro. Falar assim, como assim você vale por dois? Porque o seu nome está no plural. Então você imagina, você com 12 anos, numa classe, a professora para a aula para querer chamar a minha atenção, para chamar a atenção dos meus pais, porque o meu nome era no plural. Então se você está num pronto-socorro e abre a porta e fala, senhora Edivan Neyce, ou às vezes não precisa falar o senhor, mas Edivan Neyce. Aí todo mundo fica procurando quem é o estranho que se chama Edivan Neyce. Logo que a nova lei entrou em vigor, ele correu para o cartório. O novo nome, Miguel, já era uma vontade antiga. É uma homenagem ao irmão caçula do meu pai, que é meu tio. E é um nome forte, né? E assim, traz um pouco de segurança, né? Mas para que o Miguel não perdesse completamente a identidade, manteve o Ed, uma abreviação de Edivan Neyce. É assim que ele é chamado pelos mais próximos. Ah, mas você mudou de nome, não consigo te chamar de outro nome. Não tem problema, só não me chame de nome antigo, pode chamar de Miguel ou de Ed. Miguel já tinha tentado trocar o nome anos antes. Ele pagou um advogado, entrou na justiça, mas não conseguiu. Precisava de testemunhas. Aí quando eu reunia as testemunhas, aí a análise que me passava, ah, vai ser indeferido. Porque dá a entender que você não sofre constrangimento. Mas na verdade eu sofria muito constrangimento. Pegar a nova certidão de nascimento foi a primeira alegria. A segunda foi trocar o nome no crachá. Eu vici esse crachá com tanta felicidade na minha vida. A melhor coisa do mundo é ser anônimo agora. Chama Miguel, tem muitos Miguéis. Em caso de arrependimento, tem que procurar a justiça para reverter a situação. Sou muito feliz. É tão bom atender o telefone. Miguel, para mim, foi uma realização.